Já vou aproveitar logo de cara e já encaixar esse tema aqui no nosso bate-papo, que é o Batmaster Nordeste. Já tivemos duas edições, você participou da primeira? Não, da primeira não. Na primeira você não foi, mas na segunda você estava lá trabalhando com a equipe do Danilo e participou e tudo mais. Então assim, vai ter a edição Recife agora, edição Nordeste do Batmaster. Nunca teve nada do tipo na nossa região. E você tem a oportunidade de conhecer as principais referências das apostas esportivas no Brasil, lá palestrando e principalmente gerando network no Coffee Break, que é um dos principais pontos do Batmaster. É o network que é gerado, você conhecer várias pessoas e vários projetos que saíram do Batmaster, várias pessoas que alavancaram sua carreira. O próprio Eric Feitosa foi um cara que alavancou em dois momentos, na primeira participação e na segunda participação, porque ele pôde mostrar a visão dele sobre as apostas. Eu acredito que o Hugo vai ser um cara que tem um potencial muito grande, que vai se tornar cada vez mais conhecido através do Batmaster. Então, quem tiver interesse de participar, se você puder explicar mais detalhes sobre o evento, até porque você está participando da organização, do planejamento. Como é que vai funcionar o Batmaster Nordeste? Data, local, estrutura? Show. É dia 22, né? 22 de abril, lá em Recife. Cara, recomendo que se você é de qualquer região do Nordeste que está mais próximo, é obrigatório ir, faz um esforço aí. Pega um carro, freta um carro, divide com a galera, racha gasolina, vai de ônibus, vai de avião. Não perde a oportunidade, porque, como o próprio Sérgio falou aqui, alavancou a carreira de muitas pessoas que participaram, não só que estavam lá no palco, mas quem estava nos bastidores também, ali assistindo. Tem gente que estava assistindo, o primeiro que vai dar palestra nesse, que é o exemplo do Hugo Guedes. A galera que conseguiu fazer parcerias através do networking, o networking lá no Batmaster é muito bacana, nos coffee breaks que tem lá, você tem muitas oportunidades de conversar com apostadores, fazer parcerias com casas de apostas, por exemplo. Então, não perde a oportunidade, vai lá aprender, vai conversar com as suas referências, é muito importante você ter esse contato com as referências. E a estrutura está bem organizada, bem bacana, então aproveita. E se você é de qualquer outro lugar do Brasil, tenha oportunidade, tenha as condições de ir, não perde a oportunidade, vai lá. Porque é engrandecedor a sua evolução, você vê quantas pessoas se dedicam naquilo e a gama de oportunidades que você pode ter é impressionante. Cara, eu vi algumas pessoas que eu conheci no Batmaster lá e acompanho nas redes sociais, eu vi a evolução da pessoa, né? Mesmo não palestrando nada, a gente é perceptivo, então fica a dica aí, né? Não perde a oportunidade. Muito bom, inclusive eu deixei o link aí no chat para que vocês possam entrar na página de vendas, adquirir o ingresso de vocês, está se esgotando, últimas unidades, então não fica de fora. O Batmaster vale muito a pena, todo o esforço que você faz para poder participar desse evento, beleza?